Na minha terra é só malta desportiva Tudo prático, adultério de uma forma ativa É o desporto rei nestas redondezas Praticado em privado também nas empresas Bem-vindos à minha terra das caiatas e rapazolas Terra do desporto moderno, o desporto das duas bolas Somos os donos deste império O adultério, o adultério Até praticamos no cemitério O adultério, o adultério Não fazemos um mistério O adultério praticamos no critério Nosso adultério Praticado a três Ou até em grupo No fundo é algo com que não me preocupo Um dia vai virar modalidade olímpica Como a categoria do pica-pica Bem-vindos à minha terra das caiatas e rapazolas Terra do desporto moderno, o desporto das duas bolas Somos os donos deste império O adultério, o adultério Até praticamos no cemitério O adultério, o adultério Não fazemos um mistério O adultério praticamos no critério Nosso adultério Bom dia da Laura Não fazemos um mistério Não fazemos um mistério O adultério Praticamos no critério Nosso adultério Somos os donos deste império O adultério, o adultério Até praticamos no cemitério Até praticamos no cemitério O adultério, o adultério Não fazemos um mistério Do adultério Praticamos com critério Não, oh, 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 oh O adultério, o adultério, o adultério O adultério O adultério